Já tomou a vacina? Tudo bom? Qual o nome da senhora? Seu nome? Dona? Rosalina. 92. 92 anos. Eu queria que a senhora falasse pra gente da qual a importância de estar imunizada agora, né? Olha, é uma coisa de Deus. É de Deus. Do jeito que tem. Gente importante. Fechou o olho, deixou nós. E agora eu ando morrendo de medo também, mas acho que estava mais um dia, né? Bem Deus, bem Deus. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. E esse homem é o nome de Deus. Eu queria que a senhora deixasse um recado também, porque a gente está vendo que os jovens não estão respeitando, não estão usando máscara, muitos não querem usar máscara mais. É importante a gente se cuidar realmente. Devia estar usando. É muito importante. Pra saúde, pra nós e pra todos os amigos. Eu desejo um mundo de felicidade pra todos. E pra você também, viu? Muito obrigado. Obrigado. Valeu.